A Polícia Rodoviária Federal realizava abordagens de rotina na noite de ontem na BR-304 quando eles abordaram um táxi com placas da cidade de Fortaleza. No veículo, uma grande quantidade de drogas foi encontrada. O veículo Siena, um táxi de cor branca de placas PMV 3811, nesse táxi viajava o casal identificado como Tiago José Freitas de Oliveira e a sua namorada, Milena Souza Macedo. Ao serem abordados, os dois apresentaram um certo nervosismo e na vistoria feita pelos policiais, dentro do carro, um pacote com aproximadamente 10 quilos e 700 gramas de cocaína. O casal foi conduzido aqui para a delegacia de plantão e apresentados ao delegado Valtair Camilo de Paiva. O veículo ficou apreendido aqui na delegacia e será remetido para a justiça. O referido casal foi autuado por tráfico de drogas, artigo 33, e obviamente não tiveram direito à fiança. Ele foi encaminhado para a cadeia pública, juiz Manuel Odofre de Souza, e ela para a ala feminina da penitenciária agrícola Mário Negócio. O delegado Valtair Camilo de Paiva disse que a droga estava avaliada em algo em torno de 200 mil reais. Na oitiva, o taxista Tiago José Freitas de Oliveira disse que receberia algo em torno de 2.500 reais para fazer o transporte da droga até a cidade de Natal, ou seja, de Fortaleza para Natal. A polícia não relatou se ele chegou a dizer a quem seria entregue a droga lá na capital do estado. Os dois foram abordados pela Polícia Rodoviária Federal no posto 1 na saída de Mossoró para Natal e foram autuados em flagrante aqui na delegacia de plantão de Mossoró.